Vamos com nós? Vamos para a próxima? João Flávio, vamos embora, meu irmão! Vamos sim! Ainda tem que pegar meu carro, até hoje eu não peguei meu carro que tá preso, até hoje lá no pátio. Vou pegar hoje, vou libertar ele hoje, mano. Paguei a fiança, família. Você acredita que o filho da puta do policial me mandou 4.500 reais de multa, viado? Carro zero, viado. Que Brasil que é esse? Impeachment agora, mano. Que porra é essa, viado? Tô pedindo impeachment do Lula, chapei. Chapei, vamos embora. Eu posso resumir o brasileiro. O brasileiro tá pouco se fudendo quem vai ser presidente. Você tá preocupado no seu salário, na sua casa você tá com comida, tudo pago. E se você tá vivendo sua vida com saúde, filho. Ninguém tá ligando pra presidente, não. Ah, vota em quem, vota em quem. Ninguém tá ligando, não. Já tá uma merda. Aí fala, ah, não sei o que, vou impeachment. Chapei, porra. Tem como, você não cuida nem do teu vizinho, nem dos seus amigos. Você não liga pra ver se tá bem, ainda mais do país. Se você querer pensar no país, cada um só pensa no seu quadrado, filho. Ó o mal-malar estourado, ó. Ó, ó, ó.